Em Três Lagoas, a gente vai sediar o décimo encontro de carros antigos. O evento será em junho e faz parte dos eventos comemorativos em relação ao aniversário da cidade. Para contribuir com o evento, a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal o projeto de lei destinando 50 mil reais para ajudar nas despesas. O evento é promovido pelo Clube de Carros Antigos. O projeto foi aprovado na sessão desta terça-feira. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Embick Jr., o Tonhão, destacou a importância da ajuda de custo para este evento. Hoje nós aprovamos aqui em regime de urgência um projeto que propicia, que oportuniza a Prefeitura a doar para o Clube de Carros Antigos Três Lagoas o valor de 50 mil reais por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para realizar, nos dias 18 e 19 de junho, o encontro de carros antigos aqui em Três Lagoas em comemoração, inclusive, ao aniversário da cidade. Lá no Balneário Municipal é a sua décima edição. É um clube que já dispensa comentários de credibilidade, traz pessoas de outros municípios, de outras cidades, propicia lazer, cultura, história, faz com que a população de Três Lagoas participe, aquece a economia, gera renda, cria mais uma oportunidade. A gente fica muito feliz pelo prefeito mais uma vez ter essa sensibilidade e ajudar. O projeto gerou uma certa polêmica, alguns vereadores votaram contra, mas o importante é que o projeto foi aprovado aqui na Câmara e nós vamos ter esse encontro nos dias 18 e 19 de junho. O vice-presidente da Associação de Carros Antigos, Antônio Sávio, falou da importância desse apoio do poder público para a realização do evento. A gente está muito contente, muito feliz com essa aprovação, para a gente fazer um evento que proporcione mais conforto para a população, mais atrativos, né? Então a gente está muito feliz mesmo com esse projeto, tá? O encontro de carros antigos ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho no Balneário Municipal, um evento importante para o fomento da economia e também do turismo. Vai ser no Balneário Municipal, como 2019 já foi, né? Foi um enorme sucesso, a gente teve mais de 150 carros, pessoal de Paranaíba, Castilândia, de Arassatuba, Birigui, Coroados, teve uma presença maciça aí, mais ou menos uns 150 carros. Para esse ano, qual que será a novidade? A novidade é que agora vai ter quiosques disponíveis, né? Para o pessoal de fora poder acampar, poder fazer o churrasco, confraternizar, né? Então já é um atrativo a mais para o pessoal de fora que não conhece as belezas de Três Aguas, ter essa oportunidade de conhecer o nosso Balneário Municipal. O evento terá ainda apresentações musicais. Vai ter show no sábado, no sábado à noite e no domingo, no período das 10 às 15 horas, mais ou menos, vai ter um show musical também com bandas aqui da cidade de Três Aguas. O vice-presidente explica como surgiu a ideia deste encontro. Esse é o nosso décimo evento, né? Então, a gente sempre quer proporcionar para a população de Três Aguas que ela volta ao passado, né? Porque quem gosta de carro antigo é uma coisa de coração mesmo, não tem muito valor, mas assim, é uma coisa assim que remete ao seu passado, né? Você lembrar do carro de um pai, de um avô, né? Ou do seu próprio pai, que nem, por exemplo, eu tenho um carro, que ele é 78, é um Fiat, e foi o último carro que meu pai teve, ele faleceu já há 26 anos. Então, assim, a gente fica emocionado de falar de carro antigo, de proporcionar esse evento para a população.